Então vamos continuar a parte de estilização aqui do nosso projeto. Agora, a nossa listagem já está ok, já está ótimo. Vamos trabalhar aqui no nosso crate, por exemplo. Agora tem que adicionar algumas classes, etc. Então vamos trabalhar nesse cara daqui. Porque ele depois a gente estende para o nosso edit, obviamente. Legal? A gente tem aqui a nossa base. Vamos abrir aqui o nosso crate. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó. Nesse cara, ele tem que estender. Então, extents. Nosso template está dentro de admin.layouts.app. Aqui a gente passa o nosso content. Aqui também a nossa section. Section. Aqui eu faço nosso end section. Beleza? Esse exalert eu vou deixar aqui por enquanto. Mas se for um alert que eu posso utilizar em todos os lugares. Aí compensa deixar, obviamente, no nosso template. Então, segue sempre nessa dinâmica. Então aqui, esse h1. Eu posso deixar dentro do nosso header. Vamos criar a nossa section. Header e passa com o nosso end section. E passa esse cara. Depois que a gente trabalha nessa class. Vamos só ver como está ficando aqui. Se tem algum erro. Ó. Já tem uma carinha aqui. Beleza? Esse h1 aqui. Eu vou pegar esse h1 que a gente tem aqui nesse header. Só para copiar essa class. Para ter o mesmo padrãozinho. Perceba que isso também poderia ser um outro component. Enfim, aí vai dar a tua criatividade quando for desenvolvendo isso daqui. Vamos para a class. Aí, ó. Já pegou uma padronização dos nossos headers e tudo mais. Agora vamos trabalhar neste form. Deixando um pouco mais bonito. E para fazer essa estilização aqui, ó. Eu tenho que lembrar esse transferência. Esse aqui, ó. Onde tem os components do T20. A gente tem várias opções que a gente pode simplesmente escolher qual que é mais interessante aqui. E simplesmente utilizar. Então aqui você pode simplesmente usar um copy and paste. E vai dar certinho. Enfim. Eu já tenho aqui um exemplo. Deixa eu copiar aqui. Eu vou utilizar nesse só para facilitar para a gente. Vou pegar aqui. Onde eu já tenho toda a estilização pronta. Mas fica aqui também a referência da documentação. Certo? Beleza? Então vem aqui no nosso form. E nele eu faço um paste aqui. Basicamente, o que eu fiz aqui, ó. Vou colocando algumas classes, que é justamente aquelas classes que a gente viu lá naquela documentação que eu mostrei. Só isso e nada mais. Atualizo aqui. Olha só. Já tem um design mais interessante agora. Um botãozinho bonitinho. Uma nova dúvida. Enfim. É, faltou o título. Tu veja aqui o nosso título aqui, ó. Ficou se não o título. Então aqui a gente coloca a nossa section title. Section. Title. E aqui eu passo o título. Então, por exemplo. Criar. Novo. Tópico. Beleza? Então, ó. Já tem uma dinâmica interessante. Aqui o que a gente pode fazer também? Posso ir lá no nosso app de novo. Nele aqui, ó. E colocar uma margem. Então faço um... E Y de 4. Vou dar uma folgada geral. Beleza? Então volto aqui. Tá tudo legal. Vou dar uma margem aqui também. Aqui já tá ok. O nosso de criação já ficou bonitinho. Tá um pouco estranho porque eu coloquei bastante zoom. Mas, obviamente, sem zoom ficarei melhor. Vamos trabalhar nesse editar. O editar aqui vai ser bem semelhante. Ou seja, basicamente, posso até dar um ctrl A, ctrl C. Vem aqui no nosso edit. Vou colocar aqui embaixo. Só pra mudar nas coisas. Aqui o nosso form. E o xAlert. E eu colo aqui. O título. A gente coloca. Vou botar aqui. Dúvida. E o ID da dúvida. O nome da dúvida. O assunto da dúvida. O que você quiser colocar. O assunto da dúvida faz mais sentido, né? Subject. Beleza? O ID está pronto. Vamos testar ele aqui. Atualizo. Olha só. Dúvida nova. Está aqui o assunto da dúvida. Posso atualizar ela. Atualizei. Próxima coisa que a gente pode fazer. Para deixar essa nossa dinâmica aqui. Mais interessante. A usabilidade do usuário mais interessante. A gente já tem esse alert. Eu vou personalizar ele também. Aqui por exemplo. Uma das coisas que eu tenho que fazer. Deu um alert aqui. Veja que ficou bem feio. Só se a gente olhar aqui no T. O Int. A gente tem aqui os alerts. Pesquise por lá. Ele te mostra as opções. A gente pode pegar essa aqui por exemplo. Vamos copiar essa opção. Vou lá no nosso alert. Nosso component. Alerts que a gente fez. Opa. Então vem aqui nesse component. Vou colar aqui. Só para a gente ter como referência. Posso remover esse de cima. E aqui a gente vai exibir todos os nossos alerts. Vou dar um CTRL X nisso daqui. Colo aqui. E aqui eu dou um... Isso aqui dando um P. Dando um parágrafo. Removo essa parte. E vamos testar. Opa. Antes do if. Para mostrar isso só. Aí. É que eu faço nosso end if. Deixar aqui tudo alinhado bonitinho. Atualizo. Manda enviar. Aí agora sim. Legal. E aqui. Como a gente tem uma coisa também que eu posso fazer. Esse aqui é esse alert. Eu estou colocando ele aqui. Pode ser cheio dentro do nosso form. Sem problema algum. Então vem aqui. Tira ele daqui. Vem aqui no nosso create. Tira ele daqui também. E deixa ele aqui no form. Isso aqui ficou bem desnecessário ali. Sem problema algum. Eu posso deixar aqui o nosso X alert. Vamos ver. Como ficou a nossa dinâmica. Mesma coisa. Eu posso dar uma margenzinha nele aqui. Bem nesse alert. Vou dar uma margem. Então vem aqui. Coloco uma. Margem. Margem Y. De 4 pixels. Manda enviar. Legal. E agora. O que a gente pode fazer também. Vou usar o mesmo alert. Só que para sucesso. Para quando as coisas der em cesto. Então é o seguinte. Vou colocar um outro component. Podia utilizar esse mesmo aqui. Sem problema algum. Só que esse aqui vai ser um de messages. Vou colocar esse component aqui. Vem aqui no tailwind. Deixa eu pegar uma mensagem mais bonitinha. Muito sucesso. Essa daqui. Copio isso daqui. Ok. Eu só vou exibir essa mensagem de sucesso. Se. Existir um acesso a um flash. O que é que é um acesso a um flash? Quando eu cadastro um registro. Ou seja. Eu posso com um acesso a um flash. Ele cria uma sessão. E quando eu utilizo ela. Ele apaga ela em seguida. Então em termos práticos. Eu exibo uma mensagem. E quando atualizo a página. Essa mensagem não existe mais. Então isso é bem comum. Então que eu posso verificar. Se existe um acesso a um flash. Então simplesmente faço um if. Se existe. Aí eu posso verificar. Se existe um acesso com o nome. Por exemplo. Message. De essa message sucesso. Tanto faz. Eu faço nosso end if. Se existe esse cara. Eu vou mostrar o valor dele. Posso mostrar aqui. O conteúdo da nossa acesso a um flash. Faço um acesso. E aqui eu posso pegar. O nome da mensagem aqui. Ou podia fazer um get message. Vou ser um get. Message. Então simplesmente. Aqui. Da mensagem que ele cria. Beleza. Nós já temos isso daqui. O que eu posso fazer agora? Vou utilizar esse. Nosso. Component. A gente acabou de criar. Vou utilizar até nosso template. Porque eu vou utilizar isso em vários lugares. Então eu posso colocar aqui. Antes do content. Vamos testar se vai ficar legal aqui. Então eu coloco. E o nome do nosso component. Chamado message. Beleza. Atualizo aqui só para ver se tem algum erro. Ó. Tem um erro aqui ó. Porque não encontrou esse message. Messages. Aí. Vamos voltar aqui para a listagem dos nossos suportes. E vamos passar isso. O que eu vou fazer? Vou lá no nosso controller. Um suporte controller. Nosso controller de admin. Quando eu criar um novo registro. Vamos ver aqui ó. Quando eu criar um novo registro. Além de redirecionar. Eu vou redirecionar. Passando uma mensagem temporária. Então eu passo a nossa. Mensagem. Qual que é o nome dela? Aqui. Message. E aqui eu passo um valor. Por enquanto eu passo um string aqui mesmo. Adastrado. Adastrado. Com sucesso. Legal? Vou repetir esse mesmo processo lá no update também. Vamos ver aqui o nosso update. Então além de redirecionar. Eu vou redirecionar. Passando essa session flash. Aqui eu vou falar. Atualizado. Com sucesso. Vamos cadastrar um novo registro aqui. Só para testar isso. Manda enviar. Aqui ó. Cadastrado com sucesso. Maravilha. Veja que ficou bonitinho aqui. Se você quiser colocar outro alert aqui. Para ter uma dinâmica diferente. Enfim. Se você já colocou uma margem nele. Vou ver aqui ali. Vou colocar aqui ó. Uma margem também. De dois pixels. Só para dar uma safogada dele para cima. Vou vir aqui agora. Editar esse registro. Manda enviar. E aí. Margem Y. Manda enviar. Voilá. Então funcionou bonitinho. E se eu atualizo. Como eu lanço a session flash. Utilizei ela uma vez. Ele já deleta. Então se eu atualizo. Não existe mais essa session flash. Exatamente a dinâmica que a gente precisa aqui. Então aqui já está bem caminhado. Falta poucos ajustes agora. Então a listagem está ok. O editar está ok. O novo da dúvida está ok. E é isso. Na próxima aula então. Acho que já dá para finalizar. Toda essa parte de experiência do usuário. Então é isso aí. E bora para a nossa próxima aula.